Estamos ao vivo, estamos aqui nas Terras Tupiniquim para fazer a transmissão da Copa América 89 e claro que com a presença dos ilustres amigos que vocês já conhecem, vocês já sabem quem são mas vamos apresentar o amigo Tito, uma salva de palmas para ele Muito obrigado, grande prazer estar na presença de todos vocês Tito que vos fala, o rei dos pitacos aqui, muito ansioso e feliz Primeiro de tudo, compartilhar aqui a cabine com meus grandes amigos Cléber Machida Silas Domaral também que está aqui com a gente, vai ser apresentado em breve Estamos aí, uma grande Copa América por enquanto que o Brasil está assediando e imagino que daqui pra frente só jogaços, viu? É, esperamos só jogos de qualidade com grandes equipes Obrigado aí Tito, se ajeita aí enquanto eu apresento o amigo Silas Uma salva de palmas para o Silas Olá amigos da TV Niquicória Olá Tito, olá Cabine Machida É isso aí né Mais réguas pela frente Mais estádios com a enxada ali presente Empurrando a seleção E agora vamos para a capital do futebol mundial Que é o Brasil E veremos muitos granuecos É isso aí, esperamos jogos top né Porque os times são tops Vamos dar uma passadinha aí nos grupos E na realidade o que acontece, a Copa América já começou A rádio Geek Core Só temos os direitos da fase final né Então eu vou explicar para a galera aí de casa Que essa primeira fase já começou, já terminou E já estamos na segunda fase Que é a fase final Da Copa América 89 né Mas a gente vai dar uma passada aí Ver o panorama né Do grupo A e do grupo B Grupo A aí que o Brasil classificou na bacia das almas É com certeza A seleção brasileira grande favorita Grande time O Brasil está recheado de craques Lazzarone teve um trabalho Eu não queria estar no lugar dele não viu Cleber Porque olha Não deve ser fácil escalar e convocar Somente 23 jogadores Para você representar a nação do futebol Que é o Brasil viu Mas Do seu jeito bonachão de ser Muita gente criticou a convocação Faltou aí uns Você pode ver aí que Está aí na tela aí Baseado aí no time do Vasco Muitos flamenguistas O Renato Gaúcho que está vindo para o Flamengo já né Já está fechado É isso aí O Renatão vai jogar no Lengão né Por favor Eu acho que as vezes a pessoa que se meter em algo que não é da sua alcunha Reclamar de convocação O que que é isso cara Sebastião Lazzarone Sebastião Lazzarone é um cara que está nesse coisinha aí Chama de futebol Parte um tempinho Aí o cara vai pedir um pão na chapa Nós vamos no Rio de Janeiro E fica ali O que que eu vou convocar Vai comer ali no Copacabana Palace no almoço O que que eu vou convocar Chega na janta Aquela comidinha caseira Levinha E pensa De quem que eu vou convocar E aí Vem o cara no estúdio E quer falar Que o cara quer convocar Eu não sei se isso Isso é correto Aquela coisa né Cada um faz o seu E no final do dia A dispensa está cheia Então é isso né O cara vem com pitacos Com pitacos precisos Acho que vai falar umas verdades Isso aqui daí é complicado É tem que respeitar a opinião Do amigo Lazzarone né Silas Ah cara É aquela coisa né Ninguém está aqui de brincadeirinha não O tipo é coisa séria E se não levar a sério É isso né Acabar indo para a geladeira Ligar um cara aí Conhece que foi para a geladeira Porque falou demais Porque quis Desmantelar a máfia do futebol sozinho Aí falou demais Aí foi para a geladeira A gente não está na geladeira né A gente está aqui Começando A primeira fase da Copa América É A gente está aqui para trazer O que de melhor acontece né E é mesmo Porque é isso né Tem um momento Jogo batido aqui Jogo Atenção Nesse capuz dos brasileiros Vamos ver esse jogo aí Brasil e Venezuela Silas Foi 3 a 1 Com o Brasil né Na Fonte Nova E o destaque Acho que foi o Bebeto né Que fez gol Os dois minutos de jogo É cara Eu vou falar uma coisa Para você Eu estava lá Vendo O treinamento Da seleção E Coisas boas Estão por aí Vi E esse Essa vitor Foi só um aperitivo Só O Brasil jogou bem Entre o Caxa E E é isso né Agora É somar os pontinos Para passar de fase É Olha aí A tela está aí Para a galera ver O Brasil ganhou de 3 a 1 Da Venezuela Gol do Bebeto ali Aos 2 minutos E foi Assistência do Branco né Foi um passe do Branco ali E gol do Bebeto E o gol da Da Venezuela Foi do Maldonado Camisa 10 Essa Venezuela Sabe né Vem aqui Mais para o passeio Que turista Na 25 de Março Então beleza O Brasil ganhou de chocolate Ah que bom Ah Depois deu autógrafo Ah que bom Mas calma lá né Venezuela também Não dá para se empolgar não É Venezuela Um adversário Que não está A altura Da seleção brasileira né Mas vamos continuar aqui Aí teve Paraguai 5 Perú 2 Que chocolate do Paraguai hein Silêncio Ah cara Eu vou falar uma coisa Esse peru aí ó É Muito fraco Aí ó É um time também Que não inspira muito a confiança Sabe eu fico pensando Eu fico pensando Nas mentes Geniais Que trabalham no calendário Da Comebol Porque vocês colocaram Muito jogo inútil Desculpa Eu sou amigo deles Me chamam para ir para a ponta do leste Me chamam para ir em Tucumã Me chamam para ir para Asunción Mas eu preciso falar É muito jogo inútil Mas beleza né Teve um ruim E o Paraguai E o Paraguai Meteu chocolate Acho que É aquele time Que corre por fora Acho que pode chegar Na fase final Como chegou Porque Tem jogadores Que sabem meter caixa É quem sabe Aí o Paraguai Como surpresa Para essa reta final Né Mas ficou em primeiro E agora Vamos para o grupo B É o grupo Da Argentina Silas Aí está na tela Argentina 1 Chile 0 Gol do Canidia Silas Sabe Clube Machina Esse jogo Ocupo é mais de perto Porque essa Argentina Tem grandes jogadores Acho que O time ainda vai embalado Né No último mundial Mas não sei não Eu não sei não Eu acho que Ainda tem muito que melhorar Mas a vitória de Lógico né A ideia Cada vitória É dois pontinhos O empate É um pontinho É meter vitória É meter caixa Então também Não dá para Exigir muito Técnica Automaticamente Mas sim Meter caixa E foi isso que a Argentina Fez É Meteu caixa Quando teve a chance Agora uma curiosidade Aí Silas O Canidia Está vendo ali Ele fez o gol Ao 67 E foi substituído Ao 67 Será que ele se machucou Na hora do gol? Eu queria saber De uma história Muito engraçada Não Foi uma aposta Porque Ele queria Estar Viajando Em outros lugares Do Brasil Ele queria Estar fazendo Aquele mochilão Mochilão Então Como não foi permitido Ele falou Então Beleza Então Eu vou meter caixa E logo depois Eu saio Que eu tenho Umas tarefas Para fazer E foi isso Então Ele meteu caixa E vazou Cara É um mais arriscado Porque tinha mais de 20 minutos De jogo ainda E uma proposta Arriscada Do Canidia Ah Eu também Eu acho Um jogador Não pode Pensar só em si Não Não sei não Eu acho Que isso vai trazer Desdobramentos Para essa fase Final Da Copa América Porque essa coisa O jogador não gosta Ele pega rancor Fala Esse jogador Do meu lado É o erro Da latingada Não respeita o elenco Não respeita a enteada Então Não sei não Pode ser Uma ferida Que vai demorar Para cicatrizar No elenco Da Argentina É Futebol Costuma Cobrar caro As decisões E vamos Para outro jogo Que teve também Nesse grupo Que foi Equador 1 Uruguai 0 Uma surpresa Né Silas Equador Vem sem Uruguai Aí Uruguai Que tem um Equipato Sobre Clube Machida Eu gosto muito De surpresa Mas quando ela Vem embalada Com aquela embalagem Dos animazinhos Da Nestlé De falar Tem surpresa Eu não gosto Esse tipo de surpresa Teste mal no estômago Esse tipo de surpresa Pode deixar Consequências Para os próximos Para os próximos capítulos Da seleção uruguaia Toda vez se recuperaram Mas tem momento Que não pode falhar mais E esse é o momento Que vai chegar agora Então espero que tenham Aprendido a lição Porque esse tipo De surpresa Não é legal É Pode custar E a classificação Né E o Uruguai Que tem um grande time Aí Deu esse mod Para o Equador E o curioso É que o Aguinaga Que é o craque Do Equador Né Ele saiu Entrou Benítez No lugar dele Que fez o gol Coisas do futebol Né Ah sim E aquela coisa Né Que que não quer Vem ter caixa Nas tcharuas Então o cara Foi lá E Nhoque Caixa Fez o papel dele Né Tal qual Um ator novata Nas ruas De Osasco Que aí tem um teatro Né Ali no centro E Por isso que eu pensei nisso Ah sim Fica aí a dica Para a galera Conhecer O Teatro De São Paulo No centro Perto da Galeria Do Rock É dica cultural Né Aqui a gente faz de tudo Aqui tem Né E vamos ver A segunda rodada Do grupo A Aí Silas A Colômbia 4 a 2 E teve gol De goleiro Hein Silas Gol do Iguita Esse cara é ligeiro Esse cara tem Muitos Truques Nas mangas Essa Colômbia Foi curioso Não ter passado De fase Mas É algo Assim O centro colombiano Não perca a cabeça Nos próximos anos Não Não destrua A vida de jogadores Tenha paciência Com esse eleito Que coisas boas Estão por vir E esse foi só Também um aperitivo E aquela coisa O venezuelano Venezuelano Vem pra cá Torralar plato Curtir a vida E não tá levando Futebol a sério Então É aquela coisa Cumpriram o papel De meter caixa Na Venezuela É Duas Dois jogos Que a Venezuela Toma mais de Três gols Tomou três Do Brasil E agora Quatro Da Colômbia Sim Não estou com a cabeça Na Copa América Além de Rala plata Como você disse Ah sim Vai trazer E vai levar De volta pra casa Muitas malícias De bolas E as Ah com certeza Vão aproveitar É eles vão aproveitar E agora O primeiro tropeço Aí do Brasil Brasil zero Peru zero E o goleiro do Peru Foi expulso O que será que aconteceu Por Izaga ali Será que Deu um soco Na cabeça do baixinho Romário Sabe que aqui Nessa Copa América É tudo Cobra criada Né Então Em jogos assim De zero a zero Começa a rolar O Couture Começa a rolar O Provox Começa a rolar O suxingamento E as vezes Um braço estica Na cabeça De alguém E foi o que a gente Viu nesse jogo Acontece Não é bom Quem tá em casa Pode querer fazer igual Pode dar uma quentada Na moleirinha A pessoa que tem moleirinha Pode ter menos de um ano Pode se machucar Então por isso Que a gente pede para Por favor né Jogadores Vocês precisam dar um exemplo Não pode dar uma quentada Depois tem que aguentar Com as consequências É As consequências Ah As consequências São devastas Mas é que tem Para falar do jogo né O que O destaque Foi a A moquetada É isso né Não aconteceu mais Nada Agora vamos Para a segunda rodada Do grupo B Onde o Uruguai Atropelou A Bolívia Aí A gente pode começar A levar A ser Os charruas né Tudo bem Bolívia É Jogo de bola Fraquinho Não dá para se iludir Mas é isso né Depois de uma derrota Contra o Equador É meter caixa Toma só Para falar Que porra é essa aqui Estamos aqui Para brincar dentro Estamos aqui Para meter caixa Estamos aqui Para ganhar troféu Então é Que seja o início Da retomada Da retomada Do Uruguai É que começou mal né Silas O Ben Goitia Foi expulso ali Logo no comecinho Do jogo Poderia ter azeitado O jogo para o Uruguai É aquela coisa né Que não gosta De um azeite no pão Um azeite Ali para temperar a salada né Mas toma cuidado aí Muita expulsão Muita jogada Porque tem da cabeça E é aquela coisa Estamos te levando A Campo América A TV de Cora O mundo inteiro vai ver E fica vendo Essas carcadas Fica vendo Os muquetaços Fica vendo Seus xingamentos O que a gente vai passar Para o mundo É uma imagem De carcaciones né Aí não Que carcaciones Você pega lá Uma fita Na locadora Os 100 maiores lutas De águias Do mundo Aí você vê a carcaciones Aí você vê Aí é sério né Ah cara Você vai falar É cada luta ali Que eles já dizem Nossa Eles acreditam Eles acreditam Selvageria Estrela Selvagem.com E agora Vamos aí Para o jogo Da Argentina Que tropeçou Em Silas Tropeçou Diante aí Do Equador Zero a zero E teve mais expulsões Aí o pau comeu Aí fica difícil né Você vê Alguns zero a zero Com expulsões E aí quer dizer Ao invés do jogador Ficar incomodado Que está chocando nada Que não está Criando oportunidades Ele fica bravo Com um colega Por causa de uma falta No meio de campo Aí falta foco E quando falta foco Sabe quem está na graxa O cara que está com dinheiro E fala Hoje eu vou ver Copa América E não vou levar Pupa Casa E não vou levar feijão E ver uns zero a zero Aí é Foi ver Foi no estádio Para ver jogo né Silas E não viu nada Viu briga né Aí Quer ver briga Ele ia no bar Né Não ia precisar Pegar Com Deve precisar Pegar trem Não no estádio né Ah cara É para se pensar Em alguns jogos É assim né É um dedo É uma torta na cara Duas mentes Pensantes e brilhantes Dessa Comebol né Não Genial Essa primeira fase aí Não Cheio de zero a zero E tarjeta Parabéns Só os cartões vermelhos E o Moreno O jogador argentino Que tomou esse vermelho Ele tinha entrado né No lugar do Canid Aí me vai expulso né É isso né Quer dizer É com certeza Nunca mais veremos Esse meio na vida Isso é É mesmo Então quer dizer Perdeu a chance É agora Vamos então Para a terceira rodada Não Eu já me perdi Aqui Acho que é a terceira rodada Né Do grupo A Isso mesmo Com o jogo aí Paraguai 1 Colômbia 0 E nesse jogo Não teve nenhuma expulsão Ufa Ah não né Acho que Não podemos Ficar nessa selvageria né E esse jogo na real Foi o que fez diferença né Porque O Brasil às vezes pode Tropeçar Pode vencer Mas a gente sabe que vai passar de fase E esse jogo de atemão Foi o jogo que acabou decidindo né A outra vaga E o Paraguai Tá Eu acho que o time que é isso né Pode correr por fora Porque A Colômbia também está nem qualificado Mas Deu ruim né É se Com essa vitória o Paraguai Conseguiu assegurar a vaga Para a próxima fase É Já mudou aí Totalmente A linha do tempo né Ah sim Mas mudada Que linha de pipa E o goleiro do Paraguai É o Gato Fernandes Que é um goleiro muito bom E ele que tem um filhinho Piquitinho Que o apelido dele é Gatitinho Fernandes Que Que se vai ser goleiro no futuro Quem sabe É Eu também quando eu era criança Eu tinha muitos sonhos E depois eu não cumpri nenhum Então cuidado garoto Cuidado com os seus sonhos Porque depois Se não cumprir Daí você vai estar com 70 anos E vai As pessoas vão saber o que você gosta Para o seu aniversário E eu fiz consequências nefastas Mas vamos ver né Sorte aí garoto De vez no futuro Gatitinho né É o que fica aqui É o que Aos os Mais sinceros Desejos Da TV De que colhe Que ele se devem na vida E agora Peru 1 Venezuela 1 mais Um empate Aí no grupo né Um jogo Certamente Fraco Tecnicamente Né Silas Olha É mais fraco Que Fim de feira De domingo De manhã Sabe Porque o pessoal Vai deixar o pão No sábado E na feira de domingo Não vai ninguém Do fim da feira Mais cedo É a mesma coisa É tipo É o tipo de coisa Que esfrega Mais uma vez Na comebol Melhoram esses regulamentos Por favor Joga o bote Joga o fraquíssimo Fraquíssimo E só Ressaltar aí Que o treinador Da seleção Peruana É esse aí Que tá na tela O saudoso Pepe hein Silas Esse jogou Muita bola Ah Esse daí Estrufou Muita rede Torcedor Dos Santos Você tem que ser Grato Pra esse cara Eternamente Jogou Muita bola Jogou Demais Vamos agora Pro grupo B Com Deixa eu ver aqui Onde eu parei Ah Aqui Mais uma vitória Do Uruguai Aí Convincente Hein Silas 3 a 0 Pra cima do Chile Sim É Acho que o Uruguai Pelo menos Ele soube interpretar O sinal de alerta Né E se recuperou Bem E o elenco É qualificado Né Então Aconteceu O esperado Né Porque hoje Os charruas Estão com o elenco Que jogou Fido Verdade E essa vitória Foi determinante Na classificação Né Porque eles ficaram Com a mesma pontuação Não foi Verdade 4 pontos É aquela coisa É Vitória valendo 2 pontos É importante Sempre ganhar bem Né Porque acaba Se duplica O saldo de gols Vai ser usado Com mais frequência Né Então é isso Que foi feito E como você Se alentou Né Fez diferença No final Fez toda a diferença É isso aí E agora Mais um jogo Feio aí Equador 0 Bolívia 0 Que show De horror Deve ter sido Hein Silas Cabo Machida Jogos como esse Podem se resumir Com uma palavra Pássimo É jogo Fraquíssimo Nível O Aguinaga Não conseguiu Fazer Nada Pelo jeito Ele que é O craque Equatoriano E o jogo Ficou nesse 0x0 Ridículo Ah Sem comentários Né É Acho que Poderiam até pensar Uma nova Fórmula de Campo América Que essas Esses times Lixentos Né Vamos dizer Pra ser educado Como profissional Do futebol Poderiam fazer Uma 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 fase anterior A fase final Né Coloca os times Lá Brasil Argentino Uruguai E os outros Vai na Dois grupos De três Ou quatro E classifica Porque não dá pra Aguentar esses Lixentos Não Nossa É muita falta De respeito Podia rolar Tipo Uma Repescagem Né Silas Pra Classificar Né Sim É Se não Assim Né Depois Fica Essa Cacetada De jogo Porque Beleza Equador E Bolívia 0x0 E o cara Que falou Hoje eu vou Trabalhar lá Vou pegar Dois ônibus Pra tentar Vender Churrasco Na entrada Do estádio O cara Que vai Trabalhar Pra Abrir lá Mercadinho Pra vender Coisas Do estádio O pessoal Se ilude Chega lá Não tem ninguém O jogador É bote E o cara Fica no preju Né É Não ganha nada Né É um dia Perdido Agora Voltamos Então Pro Outro grupo O grupo A Com o Paraguai Atropelando Aí a Venezuela Aqui Batem Bêbado Também Né Ah Tinha Aí Foi Que O script Meter Saco Nos Lixosos Ok Então Vou cumprir Apenas Isso Né O cumprimento De protocolo É Passou o carro Não quis nem saber E agora A decepção A decepção Do mais um jogo Aí Brasil e Colômbia Zero a zero Em Silas Essa a gente Não esperava Assim né A gente A gente Sabe que A Colômbia É um time Que ainda Tá Começando A ficar Maduro Então A gente Sabia que Teria Dificuldades Mas aquele Tipo de Coisa É Eu acho Que Estou se Resguardando Já também Para a fase Final Né Aquele Jogo Que Você Fazer O que Empatar Ótimo De Falar Empatou Né Já Tava Poupando Forças Né Ah Sim Porque Não dá Para Comparar Né Essa Primeira Fase Para Algumas Seleções É Protocolar E Isso É Quando Tiver Os Dirigentes Da Comebol Vai Muito Assim Porque Essa Primeira Fase O Cara Reventou Olha Parabéns E Agora Vemos Subindo Para o B Mais Um Jogo De Script Aí Silas O Chile Saco Din Da Bolívia É Então A gente Viu que Tem Uma Um Cabido Nesse Na Copa Americana Hoje O Bot Tem Um Tipo Metendo Saco No Time Lixoso Né E Esse Foi Segundo Caso Agora E Aquela Coisa Os Dois Times Vão Morrer Abraçados Mas Teve Um Joguinho Aí É Quem Foi Para Ver Gol Fui Os Gols Né Agora Esse Aqui É o Jogo Esse Pegou Fogo Olha É Esse Daí É Hoje Ficou Uns Rados Momentos De Disputa Intensa Nessa Primeira Fase Vitória Da Argentina Lógico Que Tipo Aí Que Tá Também As Duas Equibes Bem Caminhadas Para Passar De Fase E Estando Classificadas Numa Segunda Fase Que é Todos Contra Todos Não Muda Nada Então Você vê Que Essa Primeira Fase As Mentes Pensantes Da Comebol Só quis Encher Com 20 Jogos Que Talvez 20% Que Foram Relevantes Né É Tristíssimo É Tristíssimo E o Rogério Que foi Expulso Ali No Comecinho Do Jogo Também 17 Minutos Mas A Argentina Conseguiu Se Manter Se Segurar E Vencer Agora Uma Curiosidade Legal Ali Silas O Canidia Ficou No Banco Aí Entrou E Marcou O Gol No Mesmo Minuto Que Ele Tinha Marcado Aquele Que Ele Saiu Do Jogo Essa Foi Legal Né 67 É Pus Númerologia Opa Vamos Se esbaldar Isso Dei Vão Jogar Na Cena Né 67 O Número Da Bola Da Sorte Tiva Aquela Graninha Pra Vem A Segunda Fazer Copa América Né Tem que Tentar Lá Tem que Tentar Né E Agora Vamos Pra Última Rodada Do Grupo A O Brasil Venceu Paraguai Né 2 A Zero Dois Gols Do Bebeto Homem Do Jogo Né Sim É Foi Aquela Coisa Também Né Outro Jogo Protocol Lá Foi Tipo Uruguai Argentino Do Grupo A Né Tinha Que Praticamente Classificado Se Enfrentando Então Assim Né Eu sugiro Pra qualquer Que ela Esteja Ouvindo Vamos Fazer Um pacto Mental Que Essa Primeira Fase Não Existe Que Tá Você Se Amigo Silas Canto Machida Eu Tito Que Quando Vier Vamos Vigir Que Não Existiu Porque Cada Pessoa Responsável Por Essa Primeira Fase Merece Um Esquecimento Merece A Tomba Vandalizada Merece Que Passe Um Caminhão E fique Deixando A Terra Da Tumba Bem Planinha Para Plantar Outra Coisa Por Cima Todos Envolvidos Nessa Primeira Fase Merecemos É Merece 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 Ondas Do Inferno Para O Sec X Ah É Isso Aí É Exatamente Isso Aí Acho Que Tudo Que Eu Falei Para Resumir Nesse Gol E E Aí A Colômbia Empatou Né Com o Peru 1x1 Colômbia Que Poderia Ter Ficado Com Uma Vaga Aí Mas Vacilou No Jogo Contra O Brasil Eu Sim Porque Nessa Fase Já Chegou Eliminada Né Quer dizer Tava Com Três Pontos O Brasil Já Tava Qual Classificado Né Quer dizer É Jogo Após Jogo Mostrando Como Foi Péssima Essa Tentativa De Regulamento Assim Pois Eu falo Mais Uma Vez Cada Pessoa Envolvida Nesse Regulamento Cada Pessoa Que Assinou Seu Maldito Nome Que Sejam Amaldiçoados Para Todo Centro É Porque Um Regulamento Bem Fraco Feito Nas Coxas E Aí No Grupo B Argentina Poupando Esforços Ali Também Né Silas Empatou Com A Bolívia Esse Foi O famoso Fim De Feira Mesmo Né Esse Daí Foi Tipo Eu nem sei O que eu posso Dizer Tipo A pessoa Que Tipo Querem Impulsionar A Copa América Para Todo Mundo E Fazer O Regulamento Desse Que Coisa Vergonhosa Para Desgastar Os Jogadores Né Ah Sim E Como é A situação Do Gramado Na Última Roda Ah Isso Muito Pronto Vem frisada Pelos Os Gramados Ficaram Uma Verdadeira Várzea Né Quer dizer É É Que Assim Agora Vai Ter Uma Última Fase Com Brasil Com Uruguai Com Aí Vai Ter Outra História Vai Ter Gran Ruegos E Olha Copa América Foi um Sucesso Mas O que A gente Está Vendo Hoje É Que Sua Primeira Fase Foi É Bem Fraco Né Poderia Já Fazer A Fase Final Bonitinho Então Até você Foi Cláber Machina Você Foi tão Humilde Quando Você Falou Que A Tenda Que Não Tinha Direitos Não 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 Tem Gente Dessa Rádio Que Manja De Futebol O Cara Pegou Aquele Calidário E Viu Aquela Sequência De jogo Bote Falou Meu Se A Que A Vai Perder Tempo Transmitir Nesse Jogo Zero Atrativo Essa Porra E Tente Comprou Porque Vai Começar Agora Copa América Antes Foi Aquela Foi Tipo Primeira Fase Da Guerra Galáctica Para situar Bem Bem Colocado Está Aí na tela A fase Final Da Copa América Com Transmissão Da TV Geek Micória Com Com Comentários Do Silas E Do Tito Aí Vai Pegar Fogo Paraguai Uruguai Brasil E Argentina É Praticamente Vai Começar Agora E É Isso Gran Recozavista É Agora Igual Que Você Diz Vai Começar Um Novo Torneio Acho Que Torneio Verdadeiro Torneio Da Ilha Da Rainha Da Morte Assim Agora A Sanguinolência Está Acabando Sol Mais Forte Sobrevive Esperamos Que Sejam Jogos Recheados Com Gols Bonitos Com Minha Vida Sua Vida Com Suxingamentos Com Carcadas Quanto 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 Antiquios Tudo Isso Está No Pacote A Partida Mania As Torcidas Fazendo A Festa Bonita É É Isso São Próximos Aperitivos E Fique Ligado Porque a Copa América Vai Começar Agora Mas Também Ficar Em Minha Crítica Também Brasil Argentina De Cara Eu Acho Que Não Deveria Ser Mas Enfim Mas É Sorteio Né Silas Assim Acho Que É Assim O Povo Clama Por Jogos Importantes Nessa Copa América Então Acho Que Para Compensar O Que Foi Triste Essa Primeira Rodada Eu Creio Que Brasil Argentina É Necessário Já Colocaram De Cara Para Não Correr Risco De Perder A Audiência É Isso E Para Apagar Memória Recente Porque Nossa Tipo Estão Descendo Pão Nessa Copa América Até Agora Eu Não queria Falar Nada Para Desapertar A Copa América Tem Tudo Para Essa Fase Final É Agora Que Vai Passar Quatro Maracana Lotado Sim Com Certeza E Com Certeza Porque Os Grão Rebos Não Começam Agora Como Fui Fri Sabe Que Isso Né Eles Fazem A Salada Já Encheu De Alface E Agora De Degustar As Carnes Saborosas Né É Que Nem Quando Um Cara Vai Num Rodízio Ele Vai Encher O Prato De Arroz Não Ele Vai Pegar Melhor Carne Né Sim Com Certeza Tipo Não Se Me Conta Então Cara Que Encher O Prato De Arroz Deixa Esse Cara Lá Sentado Me Chama Que Eu Vou Pegar O Prato De Arroz E Vou Espegar Na Cara Dele Suavemente É Isso Que Merece O Cara desse Porque Não Pode Né Você Vai No Rodízio É Para Se Esbaldar De Carne Né É O Mínimo Né Acho Que Esse É Um Acordo Que Nós Temos Não É Tem Que Saber Aproveitar Né Então Aqui Na Copa América Fica O Convite Pra Você Que Nos Acompanha Aí Não Perca Vamos Ter Jogos Emocionantes Com Direito A Comentários Maravilhosos Dos Amigos Aqui Silas E Tito Sempre Trazendo Aquele Toque De Qualidade Informações De Última Hora Aqui Tem Tudo Né Silas Isso Está Garantido Muita Nação Pitakeiri E Bola Na Rede É Isso Aí Fica Aqui Meu Apelo Meu Convite Para Que Todos Assistam Eu Quero Agradecer O Amigo Rodrigo Alves Ele Que É O Novo Membro Do Canal Ele Está Sempre Acompanhando A gente Fica Um Abraço Para o Rodrigo Rodrigo Formula 1 É O perfil Dele Ele Apaixonado Por Formula 1 Depois Vai Rolar Até Uma Entrevista Dele Com Rupit Van Borges Caramba Eu Não Quero Perder Esse Momento É Coisas Boas Vem Por Aí Então Se Ligue Aí Nos Próximos Dias Porque A Batata Vai Assar Nós Vamos Fazer A Cobertura De Brasil E Argentina No Maracanã Onde Não Vai Caber Mais Um Alfinete De Tão Lotado Então Quer Deixar Um Recado Final Aí Silas Sim O Recado Vai Para As Mentes Brilhantes Da Come Bom Que Então Vocês Pararem De Respirar Vocês Estão Respirando Estão Atrapalhando O Futebol Da América Do Sul É Fica Aí Alfinetado Nos Senhores Os Senhores De Terno Da Come Ball Exatamente Que Não Sujam Os Pés Não Sujam As Mãos Não Fazem Nada Para Melhorar O Calendário Não Se Preocupam Com Nada Então Fica Aí A Crítica A Essa Pífia Direção Né Silas Exatamente Fui contemplado Pela sua fala Nós agradecemos a presença de todos aqui Eu agradeço meu amigo Silas O nosso amigo Tito hoje não pôde comparecer Teve motivos pessoais aí que a gente vai descobrir Porque aqui a gente é detetive mesmo Não quer saber o que aconteceu aí com o Tito Se você sabe o que aconteceu com o Tito Deixa nos comentários aí que a gente vai ler com muito carinho Tá isso aí Obrigado a todos pelo apoio Fiquem em paz Fiquem em segurança E até o próximo jogo Fala amigos Fiquem em paz Fiquem em paz Fiquem em paz Fiquem em paz Obrigado.